Eu vou contar uma historinha. Em 30 de julho de 2007, eu tinha uma viagem programada para o Japão. Eu ia para a pré-estreia internacional do terceiro filme da trilogia do Sam Raimi sobre o Homem-Aranha. Meu voo era noturno, eu fui pela manhã ao estado de São Paulo, onde eu trabalhava, e chegou a notícia da morte do Ingmar Bergman. Aí eu, emocionado, escrevi um necrológio do Bergman, e fui para casa fazer mala, fui para o aeroporto. O meu voo era via Milão. Quando eu desço em Milão para fazer uma conexão, as bancas de jornais no aeroporto estavam todas embandeiradas e os jornais com a capa. Morreu Antonioni. Eu não entendi nada. Eu digo, saio do Brasil enterrando o Bergman e chego em Milão, o Antonioni Itamorto, dois dos cineastas mais importantes daquela época e de todo o cinema. Dois caras que revolucionaram o cinema nos anos 50 e 60. Fiquei muito impressionado com aquilo. No ano seguinte, em julho de 2008, eu fui convidado pela Svenk Filme Indústria para visitar a ilha de Faro, onde o Bergman fez tantos de seus filmes. E na ilha eles criaram uma Semana Bergman, com especialistas de todo mundo que iam fazer as suas lectures sobre o grande diretor. Lá fui eu, foi uma experiência incrível ver gente de todo mundo com a sua percepção de Bergman, do que ele representava. Foi um negócio muito legal. Mas, para mim, o mais impressionante de tudo foi pisar naquele, digamos assim, eu sou, como que eu vou dizer, eu sou meio, nesse sentido, eu às vezes me considero meio bobo, sabe? Eu tenho essas referências de cinema. Por exemplo, eu amo os westerns do João Vort. Eu fui a Monument Valley, no Utah, onde ele filmou aqueles westerns maravilhosos. Então, aquilo para mim é um solo sagrado do cinema. E quando eu fui à ilha de Faro, que eu desci, meu Deus, era outro solo sagrado do cinema, diferente, uma outra atmosfera, uma coisa impressionante. A ilha de Faro, ela é inóspita, digamos assim. Ela tem mar revolto, ela não tem praias tranquilas, o mar é sempre bravil, as praias são rochosas, tem muita, muita pedra. E isso a gente vê nos filmes que ele fez em Faro, mas, principalmente, em persona, quando duas mulheres pecam. E tem uma característica que eu achei muito interessante. As praias, ou em certas regiões da ilha, tem pinheiros, plantações de pinheiros, que avançam quase até o mar. Na minha cabeça, quando eu vi aquilo, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é vizinho do Uruguai. Eu fui muitas vezes ao Uruguai. E tem uma praia no Uruguai, chamada Pilhápolis, que tem essa conformação. Os pinheiros que chegam até o mar. E aí, na minha cabeça, quando eu vi aquilo, fez sentido que, em todo o mundo, o Uruguai, e um crítico uruguaio, Alcina Tevernet, tenha sido o primeiro a falar sobre Bergman e a reconhecer a importância desse novo cineasta que tinha surgido lá na Suécia. Faro foi uma experiência e tanto, não só pelo espaço, mas também pelas lectures. E eu acho que aí a gente chega ao filme A Ilha de Bergman, da Mia Hansenlov, que é o motivo da gente estar falando aqui sobre Bergman e a sua ilha. O filme, ele é bem preciso, né? Ele é impregnado pela atmosfera do lugar e do cinema do Bergman. Então, para qualquer cinéfilo, é um prazer. É um filme muito bom e é um filme que proporciona esse tipo de viagem, que é uma coisa que eu, pelo menos, achei emocionante. Ainda não havia, quando eu fui, o safari Bergman que tem no filme. Mas, através do safari, eu revi vários lugares que eu tinha conhecido naquela ilha, né? A casa onde ele filmou cenas de um casamento é uma relíquia, né? Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um blog, eu tinha um na época, agora eu tenho outro, né? E eu tinha esse blog e em toda a história daquele blog do primeiro, que foram, sei lá, quase 20 anos, eu publiquei só uma foto. Meus blogs não têm foto, né? Nessa era da civilização da imagem, leia meu blog, quem quiser, mas não porque ele é coloridinho, cheio de foto, etc e tal. Não é por aí. A única foto que eu tinha publicado anteriormente era do túmulo do Bergman, porque eu fui fazer essa homenagem. E é um túmulo muito, muito simples, sabe? Eu me lembro de ter ficado ali, olhando, parado, né? Refletindo, etc. E refletindo na realidade sobre os temas do Bergman, né? O silêncio de Deus, a dificuldade de comunicação, os tormentos do sexo, a dificuldade de harmonia do casal. Então, ali, naquele espaço de reverência para mim, eu estava pensando em tudo aquilo. E o filme da minha Hansenlobe tem muito disso também, né? É a história de um casal, a mulher acompanha o marido que vai participar de uma lecture sobre Bergman na ilha e ela aproveita para escrever um roteiro. E o roteiro que ela escreve é cenas de um casamento. Um casamento em crise e dentro desse filme a história de outro casamento. Acho que Bergman teria gostado dessa metalinguagem. Olha, em primeiro lugar, vamos deixar claro uma coisa. O filme da Mia Hansenlobe não é só para conhecedores e nem só para apreciadores até da obra do Bergman. Ele é um filme que possui muitas referências sobre o diretor, a obra dele, esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma identidade própria. O filme é sobre esse casal que vai para a ilha do Bergman, eles têm a sua experiência ali, a mulher escrevendo um roteiro, o marido participando de eventos ligados não só à obra do Bergman, à celebração da obra do Bergman, à discussão da obra do Bergman, mas também aos próprios filmes que ele faz. Então, a forma como essas duas, digamos assim, vivências se entrelaçam na ilha passa pelo filme dentro do filme, o filme que está sendo escrito pela personagem feminina. E aí é a coisa, digamos assim, mais interessante do filme. Essa metalinguagem, eu achei muito curioso quando eu li, que aconteceu o seguinte, o filme de alguma forma sofreu um atraso. E a Mia, a diretora, já tinha escolhido o seu elenco. E aí ela começou a ter problemas com o elenco, digamos assim, principal. os atores que fariam o marido e a mulher que desembarcam na ilha. Ela tinha já o casal do filme dentro do filme. E ela queria absolutamente filmar com a Mia Vazikowska e com o ator. Esse cara, ele tinha compromisso na época em que os atores que ela vinha de contatar e contratar, a Vicky Kriebs e o Tim Ross, eles não poderiam estar todos ao mesmo tempo na ilha. e aí ela fez uma coisa que ela própria considerou insana, mas que foi muito interessante. Ela fez dois filmes. Ela fez o filme dentro do filme, primeiro, com o casal que ela tinha à mão e que ela não queria perder, e depois ela fez com o casal de artistas que vêm para a ilha. Eu achei o filme muito interessante. Tudo bem que eu tinha esse plus a mais, como diria o Daniel Filho, um diretor brasileiro, para me sentir um pouquinho mais à vontade ali olhando a ilha dentro do filme. Mas não, eu acho que qualquer espectador independente disso vai ter uma história de casal, uma história de amor, uma história de união, de desunião e uma história de amor ao cinema. Então, na verdade, esse filme é para amantes do cinema. E eu acho que isso todos nós somos. O que nos une é esse amor pelo cinema. É o que nos faz desafiar essa pandemia e vir aqui para estar participando desse espaço mágico. O filme da Mia nos convida a isso. É o amor dela pelo cinema e o nosso. Para quem conhece Bergman, melhor, mas não precisa necessariamente. Uma coisa, Mia é uma diretora muito interessante. Ela faz filmes que, de maneira geral, abordam temas como arte e política, arte e comportamento, arte e afeto. O mundo dela passa pelo cinema como arte. Mas o cinema dela, sendo um cinema de comportamento ou de preocupação artística, ele traz uma qualidade ao mesmo tempo que é popular. Ela procura entreter. são filmes que nos envolvem, são filmes bem interpretados, são filmes com atores que a gente gosta. Gente, venham, é só o que eu posso dizer. Todos, não só os bermanianos. O sueco. OHH, o o o resources